Todas as coisas Vou seguindo meu caminho Entre pedras e espinhos No comando está meu Deus Vou seguindo meu caminho Entre pedras e espinhos No controle está meu Deus Meu coração é dEle Minha alma é dEle Meu andar é dEle Meu agir é dEle Meu falar é dEle Meu refúgio é dEle Tudo que eu tenho é dEle Meu coração é dEle Minha alma é dEle Meu andar é dEle Meu agir é dEle Meu falar é dEle Meu refúgio é dEle Tudo que eu tenho é dEle Como posso duvidar Desse amor puro e tão profundo Sem olhar os meus defeitos Lavou todos os meus pecados Com o Seu sangue lá na cruz Seu Filho amado Jesus Seu Filho amado Jesus Meu coração é dEle Minha alma é dEle Meu andar é dEle Meu agir é dEle Meu falar é dEle Meu refúgio é dEle Tudo que eu tenho é dEle Meu coração é dEle Minha alma é dEle Meu andar é dEle Meu agir é dEle Meu falar é dEle Meu refúgio é dEle É dEle É dEle Minha alma é dEle Minha alma é dEle Minha alma é dEle Minha alma é dEle